E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma receita muito, mas muito prática. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Você sabia que toda terça e quinta, às 19h30, tem receitas novas aqui no canal Cozinha da Zoeira? Então já se inscreve aí. O primeiro passo dessa receita é fazer o creme. Então bora pro fogão. Tchau, tchau. Com o creme já frio, agora vamos umedecer as nossas bolachas. Vamos colocando o leite aos poucos. Não precisa ficar muito mole a bolacha. E vamos amassando a bolacha. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E comenta o que você achou desse pavê versão 2.0. E fora isso, vem comigo. O que você achou desse pavô ver... O pavô? Pavô? É pavê? Pavô? Tá bom. É pavô?